E cá estamos nós com esse cabelo de novo, gente, lembram da pré-pigmentação? E eu falei que eu ia fazer um corte joãozinho, ou seja, curto, né? A gente finalizou o vídeo exatamente com o cabelo assim, colorido, pré-pigmentação, lindo de bonito. E agora a gente vai pra um corte e vamos ver no que vai dar esse corte aí, bora lá? Após a coloração, a gente foi, né, pro nosso corte, ou melhor, a gente vai começar o nosso corte. Eu já começo aí, gente, ó, na nossa costeleta, tá? Começo fazendo ela, percebam que a medição é um dedo, tá? Medição de um dedo o máximo que vocês puderem pra ficar bem baixinho, não ter dificuldade, tá? Medição de um dedo e a gente vai fazendo a parte ali, ó, divisão da orelha pra frente, tá? Costeleta, não é isso? Então vamos lá. Uma tela na frente da nossa divisão. A gente faz e volta novamente pra ver o que que tá passando, tá, gente? Lembrando que a gente passa aqui a medição pra vocês, mas vocês tem que, né, passar o cabelo inteiro. Agora a gente vai fazer as laterais da orelha, olha lá. Vamos dar uma paradinha também. Aparando novamente. A gente vai retirar o excesso, tá, gente? Porque senão ia ficar um pouco estranho. Vejam que fica a marcação da coloração, lógico, bem ali, porque ali a gente passou a coloração, porque tinha cabelo branco e a gente fez, né, a coloração. E estamos limpando pra ficar uma costeleta mais bonita e mais feminina também. Na outra lateral, a gente vai fazer a mesma coisa. Medição um dedo. Gente, a medição é de acordo com o cliente, tá? Se ela quer um pouquinho mais alto, mais desfiado, longo, vocês vão fazendo com o dedo um pouquinho, levantando o dedo. Perceba que eu tô com a medida aí, é um dedo, gente, tá? Medida de um dedo para as minhas laterais. Vou fazer de novo com a maquininha, a maquininha de fazer pezinho. Vou retirar o excesso lá, onde eu passei a coloração e onde ia ficar meio estranho se eu não fizesse o biquinho dela, né? Pra fazer uma costeleta mais bonitinha e ficar um pouco mais feminina. Olha que fofo ficou. Lembrando que a marcação que tá ali do lado, meio escura, é porque a gente tinha feito a coloração. Pra quem não assistiu, gente, tem um vídeo de pré-pigmentação desse cabelo, tá? Aqui no canal Paulo Xavier. Aí a gente vai a nuca, né? Na nuca a gente vai a medição, mesma coisa da nossa costeleta, lá na parte frontal, tá? A gente vai começar a nuca com o dedinho, subindo um pouquinho na parte de cima. Prestem muito atenção, gente, na mão, de como está a mão. Mas a medição, vocês percebam que é um dedinho, olha, lá na nossa nuca, tá? Já subi um pouquinho mais pra cima da nuca, mas emendando, gente, vamos lá, emendando ali já junto com a nuca, tá? A câmera não tá dando pra ver o cabelo, mas tá dando pra vocês verem muito bem a mão aí, tá, gente? Qual o sentido da mão que tá, olha lá, ó. Eu já deixo mais apertadinho na parte de baixo, em cima eu já dou mais uma subidinha, porque eu quero a minha nuca naquele degradê, tá? Então a gente tá fazendo aqui esse corte na medição dos dedos mesmo. Vamos ver aí a nuca. Nuca desfiada, tá? Que é pra dar aquele ar feminino, um corte baixinho, mas um arzinho feminino. E aí a gente já começa a subir um pouco mais as laterais, a gente vai emendando aí com a parte de baixo, ou melhor, juntando, emendando, gente. A gente fala tudo aqui meio português, português brasileiro. Continuando, gente, olha aí. Aí vocês percebam que a gente já tá na parte de cima da nuca, tá? Próximo ali, a orelhinha pra cima. Medição já é um pouquinho, percebam o dedo lá embaixo, é mais apertadinho, mas minha mão em cima já tá mais afastada da cabeça, tá? Essa é a medição de acordo com o gosto da cliente, tá, gente? Esse tamanho é bem curtinho mesmo pra facilitar ela. Como vocês já sabem, é mames, mames tem 76 anos, tá? Então mames quer um cabelo prático, gente. Até mames deu risada agora. E aí a gente continua nas nossas laterais e a gente vai indo porque a gente tem que acertar esse corte, tá? Olha a nuca aí. Quase prontinha. Perceba o degradê embaixo, mais baixinho e a gente vai subindo um pouquinho mais alto, tá? Aí eu vou retirando aqueles pelinhos que ficam, sim, como se fosse um corte masculino, né, gente? A gente vai aparando, tá? Aí a gente vai pra nossa parte o quê? A parte frontal, né? Começando ali de trás da nuca. A parte frontal é de acordo também com o que a cliente quer. Se ela quer mais bem baixinho, se ela quer mais alto, aí vocês vão perguntar. Aí vocês já podem pôr de dois a três dedos, tá? Um dedo e meio, se for bem baixinho. E vai acertando, tá? Acertando a parte frontal ali do topo. E vai indo pras laterais também. E retirando o que tá passando. Gente, todos os vídeos aqui, eles são de autoajuda, tá? Pra quem tá iniciando, pra quem fica perdido em algum corte, tá? Lógico que as minhas gravações não são aquelas gravações de cinema, mas são uma gravação tradicional pra ajudar vocês aí no dia a dia, em alguma dificuldade, né? Não são todas as pessoas que têm dificuldade, mas eu acredito que eu esteja ajudando aí bastante gente. E vamos lá continuar, porque eu tô falando demais, né? Opa! Vocês já foram lá no meu Insta, que é arroba paula.chavier. Corre lá, me segue lá também, porque antes de trazer aqui, eu trago lá pra vocês, tá? E não esquece de deixar aquele like maroto de vocês, que eu tanto amo, tá gente? E aí gente, continuo na parte frontal, topo, vou fazendo, continuando, volto nas laterais, pra gente refazer o corte, ver o que tá passando, pra acertar o corte, tá? A nuca, gente, pra quem gosta de esfiada, não precisa nem mexer mais lá atrás. Na frente também é de acordo com o que a cliente quer, tá? As costeletas também, que foi as primeiras duas que eu fiz, porque eu prefiro trabalhar assim, já fazer as duas, o acabamento e tudo mais. É de acordo com o gosto da cliente também, tá? Se ela gosta mais de desfiadona, assim, bem grandona, vocês nem mexem, deixa bem grande. E aí eu tô na parte frontal, a parte da frente, é de acordo com o que a cliente quer também, tá? Se ela quer um franjão bem grandão, vocês vão tirar bem pouco. Nesse caso aí era tudo baixo mesmo, pra facilitar ela, tá, gente? Ó. E aí, agora eu venho pro ladinho e vou medindo ali, ó, juntando tudo e vendo o que tá passando, o que tá, né, maior ou menor. Olha lá, vou juntando e vou retirando. Lembrando que o cabelo dela é cacheado e cheio de rodamuinho, viu, gente? Então é um cabelinho bem difícil de trabalhar assim, mas é um cabelo, é, pra facilitar ela na idade dela. Bom, meus amores, o resultado tá aí, eu espero que vocês tenham gostado, tá? Nuquinha, paradinho, cabelo cacheadinho, tá? Conforme ela for lavando, ele vai entrando mais num eixo aí do dia a dia, ó. Um super mega beijo pra vocês, fiquem com Deus e até os próximos vídeos aí. Tchau! 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 Tchau!